O Fluminense se prepara para jogar em casa com o apoio de sua torcida. E desta vez vai com tudo em busca da vitória contra o Lanterna Zamora. Esse duelo promete muito e você acompanha com exclusividade pelo Fox Sports. Hoje, ao vivo, 7h45 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. O Fluminense se prepara.